oi pessoal tudo bem com vocês hoje a receitinha é um frango atropelado que a gente já tem aqui o frango e agora pessoal a gente vai fazer o tempero do frango então agora eu vou mostrar pra vocês o que é que a gente vai bater aqui no liquidificador quais são então os temperos eu tenho aqui meio copo de óleo ou azeite vocês escolham meio copo de suco de limão tem uma cabeça de alho aqui eu coloquei três cebolas pequenas mas você pode colocar uma grande duas pimentas dedo de moça sem a semente uma colher de chá de páprica doce uma colher de café de pimenta do reino e uma colher de chá de cari o cari não é todo mundo que gosta então se você não gostar pode tirar tá eu tenho aqui ó duas colheres de sopa de sal bem cheia e agora pessoal a gente vai bater tudo no liquidificador e eu tenho aqui aqui também água mineral que é o que a gente vai completar para poder cobrir o frango lá na nossa marinada tá então bora lá eu vou colocar todos os ingredientes aqui para a gente poder então bater pronto pessoal tempero batido agora a gente vai pegar o frango aqui e a gente vai colocar o tempero um pouquinho na parte de dentro dele meu marido vai dar um auxílio aqui para mim e a gente vai encher assim pessoal ó a parte de dentro do frango todinha de tempero ó ó e agora a gente vai completar aqui né um temperinho ele praticamente vai ficar nadando aqui ó nesse temperinho e agora pessoal a gente vai dar uma ajustadinha aqui né e agora a gente vai fechar e de vez em quando a gente vai lá na geladeira e dá uma viradinha né bem umas duas três viradinhas aí até amanhã de manhã e tá perfeitinho tá pessoal então bora lá aguardar esse nosso frango atropelado marinar para a gente dar sequência na nossa receita bom pessoal já estamos aqui no outro dia o nosso franguinho ficou marinando aqui ó e agora meu marido vai pegar o frango daqui do molho e a gente vai virar ele de costa e vai cortar a parte de trás dele todinha tá vou mostrar para vocês é melhor fazer isso com a tesoura né bem a época faca não tem jeito muito liso tá abertinho pronto pessoal agora o frango ó já tá abertinho vou mostrar aqui para vocês com o frango já cortadinho né eu tenho aqui pessoal maionese e também um pacotinho de creme de cebola que eu já abri aqui ó para facilitar já coloquei aqui uma porção de maionese vou colocar o creminho de cebola e agora pessoal a gente vai fazer uma pastinha agora a gente mexe bem agora a gente pega tem que ser com a mão viu gente não adianta pega e vem aqui ó e passa por todo o frango ó vai cobrir ele com papel alumínio e vai deixar até que ele cozinhe bem depois que ele tiver cozido a gente vai tirar o papel alumínio e vai deixar ele dourar tá então agora a gente vai levar no fone esperar o tempo e a gente já volta e aí a 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto